Sexta-feira, vagabundo já dá um talento na moto Dá um salve no WhatsApp pra convocar as patricinhas da sul pra conhecer como é que é É brazoca, malandro É Brasilândia, mano Pega a fita Aqui no baile da brazoca o clima é chapa quente DJ Mike solta o beat, mas descarrega no pente DJ Mike solta o beat, mas descarrega no pente Popo de, 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 popo de Sarrar nos criminosos Falou que o Elipa é bom Que o JB tá gostoso Mas é na ponta da praia Que o baile pés dançou Aí, meu irmão Tu fala que a Marconi é gostosinho, não é? O Elipa é mil graus, não é? Agora vem aqui pra zona norte De São Paulo É Brasilândia, meu irmão Corta pra mim Aqui no baile das quebrada O clima é chapa quente DJ Max, solta o beat Mas descarregando o pente DJ Max, solta o beat Mas descarregando o pente Papo de drink do lado E a pistola do Bandida do Boi Mandela Quer sarrar com os criminosos Copo de Black do lado E a pistola do outro Bandida do Perialto Quer fuder com os criminosos Copo de Jack do lado E a pistola do outro A bandida lá de Taipas Quer sentar com os criminosos O baile mora que é pesado Em Franco da Rocha é gostoso Manda um salve pra caieiras Que só tem moleque doido Vai segurando a pancada Olha nós aí de novo É relíquia produtora Essa é papo de entor Uh, 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 uh E aí